Simpatia do arroz e do pó de café para o camarada ficar no seu pé perdidamente. Mas antes disso, não se esqueça, aperta aí o coraçãozinho vermelho, me siga aí comendo. Salve, seu Zé, estou com você, porque der e vier. Primeiramente, um papelito deste. Escreva o nome do camarada ou da camarada lápis, passe a saliva, dobre aqui e pegue um copo desde sua cozinha e põe o nome embaixo. Preencha até a metade do copo com pó de café, a outra metade com arroz cru. Feito isso, você porá sobre a mesa de sua cozinha e acenderá uma vela branca para Santo Antônio. Santo Antônio casamenteiro, faça ele me procurar. Põe ele na minha vida para nós dois nos casar, tanto para homem e tanto para mulher. Feito isso, quando a vela apagar, acabar, guarde no seu armário o que eu incidei. E faça isso sete sextas-feiras, não precisa trocar. É só pôr o copo e acender a vela no lugar, junto. Faça isso, Santo Antônio vai lhe ajudar. O camarada vai voltar ou a camarada e você vai casar e ser feliz. Salve, Santo Antônio!